Salmos são louvores e orações a Deus. Eles nos trazem proteção, conforto e nos aproximam do Senhor. No vídeo de hoje, eu trago orações baseadas em seis dos salmos mais poderosos para que você possa dormir em paz e na presença de Deus. São eles os salmos 91, 23, 34, 51, 40 e 70. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento e o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, agora eu peço que você relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e abra o seu coração com a certeza de que Deus tem o melhor reservado para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Querido Deus, eu venho essa noite pedir pela Sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador, para que eu possa dormir em paz, dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada. Eu te peço, Senhor, me cubra com a Sua luz, trazendo a segurança que eu preciso para essa noite, para que eu possa descansar em paz. Em Sua presença, Senhor, eu me sinto protegido e, diante de todo o Seu poder, eu me regenerarei. Me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para a minha vida e que a Sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho. Abra os meus caminhos, Senhor, e me afaste de todo o mal. Me ajude a evoluir. Que todas as dificuldades desapareçam, abrindo espaço para a felicidade, para o amor, para a saúde e para a prosperidade. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei. O Senhor é o meu protetor e defensor. O Senhor me afasta dos perigos. O Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio. Que a luz do Seu amor ilumine as minhas horas de sono. Livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas. Me guarde de toda a maldade, Senhor, para que apenas o Seu amor, a Sua sabedoria e a Sua prudência sejam os meus guias. Faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade. Me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim Me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade. Afaste-o de minha inveja. Afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos. Nesse momento, Senhor, eu me sinto completamente relaxado e despreocupado. Debaixo de Suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta. O Senhor defende as minhas causas, impedindo qualquer tipo de injustiça, desonra e desrespeitos, mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz. Nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida, pois a luz de Cristo paira sobre mim, iluminando o meu caminho. O Senhor me guarda dos perigos, impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar. Deus é o meu escudo e minha fortaleza. Deus está no controle e Seus anjos me guardam. Com a proteção de Deus, eu acalmo a minha mente, a minha alma e o meu coração. O Senhor está sempre ao meu lado. Nada nem ninguém pode me tocar. Eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada, pois o Senhor está comigo, me guiando e me conduzindo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo. Os anjos do reino de Deus, obedecendo as ordens do Senhor, vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar. Os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos, os meus pensamentos e me permitem repousar. Eles são os meus companheiros de jornada, amando o Deus Todo-Poderoso. Por eles, eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor. Nenhum inimigo é capaz de me atingir, nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim. Eu Te agradeço, Senhor, pela vida maravilhosa que eu tenho. Agradeço pela Sua proteção durante os dias e durante as noites. Obrigado por sempre me amar. Nesse momento, eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido, pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em Sua presença. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela minha morada, pelo alimento que nutre o meu corpo. Obrigado, Senhor, principalmente pela Sua presença em minha vida. Essa noite, eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em Suas mãos, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir dessa noite, Senhor, eu entro num estado de abundância em minha vida. Abundância financeira, abundância de felicidade, abundância de sucesso e de coragem, abundância de amor, de paz, abundância espiritual, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entrego todos os caminhos da minha vida e tenho em Suas mãos, Senhor, pois sei que debaixo de Seus cuidados nada me faltará. Eu sou como uma ovelha e sei que, guiado pelo meu pastor, serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade. Sei que vou descansar nos melhores pastos, os mais verdes. Sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração. Sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança. Eu terei paz, eu terei sustento, eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto. Eu terei conforto e eu terei prosperidade e abundância na minha vida. Eu confio no amor que o Senhor tem por mim. Mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida, eu não me desesperarei, pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com o Seu cajado. O Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida. O Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer. Eu não terei medo algum. Eu não sofrerei de ansiedade, pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado. Sei que posso esperar pelo melhor. Sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida, pois o Senhor é bom e misericordioso. O Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na Sua presença e viva eternamente ao Seu lado. Amado Senhor, o louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma sempre se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Hoje eu venho aqui, Senhor, com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e a alcançar as graças que desejo. Senhor, faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro. Atraia para mim a vida boa sorte para a felicidade, boa sorte para o dinheiro, para o amor e para a saúde. Faça de mim uma pessoa mais inteligente, abra os meus caminhos na prosperidade, na felicidade, no amor e em todos os outros aspectos da minha vida. Temei ao Senhor vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Acaba com a miséria na minha vida, Senhor, atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas. Preciso abrir os meus caminhos de todas as formas, no amor, na felicidade, na prosperidade, na saúde e ao lado das pessoas que mais amo. Afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam, todas aquelas pessoas que se fingem de amigas, mas que na verdade não são. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Limpe todo o meu corpo, Senhor, removendo dele todas as mais energias e invejas. Purifique a minha alma, purifique a minha vida. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será punido. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados. Me afaste de todo o mal. Feche os meus ouvidos para toda a calúnia. Feche a minha alma para a maldade. Guarde a minha língua das palavras vães. Poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e à bondade. Me proteja dos inimigos. Feche o meu corpo contra toda a inveja. Faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam. Crie em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Abra os meus lábios e a minha boca entoará o Seu louvor, Senhor. Me ajude a seguir pelo Seu caminho de luz e ser digno do Seu amor. Faça de mim uma pessoa bondosa, simpática e alegre para que eu possa transmitir as Suas palavras aos que me rodeiam. Me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida, abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade, pois sei que o Senhor quer me ver bem, feliz e totalmente realizado. Pai, essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora. Gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida. Agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado. Só o Senhor sabe da luta que estou passando. Só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração. É por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor, reforçando a minha fé, pois sei que o Senhor, através da Sua infinita bondade, tem o melhor para mim e para a minha família. Sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrigo. O Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei. Essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida. Eu espero com paciência, pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração. Sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as Suas bênçãos bem diante dos meus olhos. Eu confio no Seu amor, pois o Senhor já me tirou de situações piores, de maiores dificuldades e sempre me salvou, me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem. Sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta. Só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz. Eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção, pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na Sua palavra. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a Sua confiança e não olha para os lados. Eu coloco a minha vida em Suas mãos, pois sei que através da Sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo. Pai, eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a Sua força, pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar. Me guarde e me proteja de todo e qualquer problema, dificuldade, adversidade, aborrecimento e transtorno. Me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida a tribulação, oposição, estorvo, barreira e entrave. Sei que o Senhor está comigo, reconheço o Seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor, meu Deus, é capaz de me conceder. eu peço que o Senhor com Seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota. Eu sei que com a Sua força eu estou protegido e que nada me abalará. Eu confio na obra que o Senhor tem para minha vida. Ainda que eu passe por maus momentos, a minha fé no Senhor irá me salvar, pois o Senhor é o meu Deus e o Seu amor é muito maior do que eu posso imaginar. Não importa a dificuldade, o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho. Eu não me preocupo, pois sei que o Senhor, meu Deus, é fiel com aqueles que confiam no Seu amor. Eu não temerei os perigos da vida, pois o Senhor está comigo. essa noite eu sinto a Sua presença na minha vida. Eu me alegro e exalto a Sua bondade e o Seu amor. Eu creio no Senhor e confio na Sua salvação. Que assim seja. Amém. por favor, Deus, livra-me. Eu te peço, Senhor, venha depressa, pois preciso da Sua luz para a escuridão dispersar. Aconteça o que acontecer, seja dia ou noite, eu sei que posso contar com a Sua proteção, Senhor. que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal. Que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha, pois disseram, ah, agora o pegamos. O Senhor me protege, cuida dos meus passos, por isso nada temo e sigo confiante. Livra-me, Senhor, das armadilhas que tentam os meus pés amarrar. Mande-as para bem longe para que eu possa Te glorificar. Eu sinto a Sua proteção, meu Deus, em todas as minhas ações, nos meus erros e nos meus acertos, no meu choro e no meu sorriso, pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade. alegres são aqueles que Te buscam, Senhor. Deus é grande e é por isso que eu nada temo. Por favor, Deus, livra-me, vem depressa, Senhor, e me ajuda. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Eu peço, venha depressa me socorrer, pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação. Eu Te agradeço antecipadamente, Senhor, pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das Tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Querido Deus, eu venho essa noite pedir pela Sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador, para que eu possa dormir em paz, dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada. Eu Te peço, Senhor, me cubra com a Sua luz, trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz. Em Sua presença, Senhor, eu me sinto protegido e diante de todo o Seu poder eu me regenerarei. Me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para a minha vida e que a Sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho. Abra os meus caminhos, Senhor, e me afaste de todo o mal. Me ajude a evoluir. Que todas as dificuldades desapareçam, abrindo espaço para a felicidade, para o amor, para a saúde e para a prosperidade. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei. O Senhor é o meu protetor e defensor, o Senhor me afasta dos perigos. O Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio. Que a luz do Seu amor ilumine as minhas horas de sono, livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas. Me guarde de toda a maldade, Senhor, para que apenas o Seu amor, a Sua sabedoria e a Sua prudência sejam os meus guias. Faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade. Me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim. Me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade. afaste de mim a inveja, afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos. Nesse momento, Senhor, eu me sinto completamente relaxado e despreocupado. Debaixo de Suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta. O Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça, desonra e desrespeitos, mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz. Nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida, pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho. O Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar. Deus é o meu escudo e minha fortaleza. Deus está no controle e Seus anjos me guardam. Com a proteção de Deus, eu acalmo a minha mente, a minha alma e o meu coração. O Senhor está sempre ao meu lado. Nada nem ninguém pode me tocar. Eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada, pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo. Os anjos do reino de Deus, obedecendo as ordens do Senhor, vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar. Os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos, os meus pensamentos e me permitem repousar. Eles são os meus companheiros de jornada, amando do Deus Todo-Poderoso. Por eles, eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor. Nenhum inimigo é capaz de me atingir, nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim. Eu te agradeço, Senhor, pela vida maravilhosa que eu tenho. Agradeço pela Sua proteção durante os dias e durante as noites. Obrigado por sempre me amar. Nesse momento, eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido, pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em Sua presença. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela minha morada, pelo alimento que nutre o meu corpo. Obrigado, Senhor, principalmente pela Sua presença em minha vida. Essa noite, eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em Suas mãos, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir dessa noite, Senhor, eu entro num estado de abundância em minha vida. Abundância financeira, abundância de felicidade, abundância de sucesso e de coragem, abundância de amor, de paz, abundância espiritual, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entrego todos os caminhos da minha vida em Suas mãos, Senhor, pois sei que debaixo de Seus cuidados nada me faltará. Eu sou como uma ovelha e sei que, guiado pelo meu pastor, serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade. Sei que vou descansar nos melhores pastos, os mais verdes. sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração. Sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança. Eu terei paz, eu terei sustento, eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto. Eu terei conforto, eu terei prosperidade e abundância na minha vida. Eu confio no amor que o Senhor tem por mim. Mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida, eu não me desesperarei, pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com o Seu cajado. O Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida. O Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer. Eu não terei medo algum. Eu não sofrerei de ansiedade, pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado. Sei que posso esperar pelo melhor. Sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida, pois o Senhor é bom e misericordioso. O Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na Sua presença e viva eternamente ao Seu lado. Amado Senhor, o louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma sempre se gloriará no Senhor. os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Hoje eu venho aqui, Senhor, com muita fé, pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e a alcançar as graças que desejo. Senhor, faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente, de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro. Atraia para mim a vida boa sorte para a felicidade, boa sorte para o dinheiro, para o amor e para a saúde. Faça de mim uma pessoa mais inteligente. Abra os meus caminhos na prosperidade, na felicidade, no amor e em todos os outros aspectos da minha vida. Temei ao Senhor vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Acaba com a miséria na minha vida, Senhor, atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas. preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor, na felicidade, na prosperidade, na saúde e ao lado das pessoas que mais amo. Afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam, todas aquelas pessoas que se fingem de amigas, mas que na verdade não são. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. limpe todo o meu corpo, Senhor, removendo dele todas as mais energias e invejas. Purifique a minha alma, purifique a minha vida. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será punido. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados. Me afaste de todo o mal. Feche os meus ouvidos para toda a calúnia. Feche a minha alma para a maldade. Guarde a minha língua das palavras vãs. Poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e à bondade. Me proteja dos inimigos. Feche o meu corpo contra toda a inveja. Faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam. Crie em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor, Senhor. Me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor. Faça de mim uma pessoa bondosa, simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam. Me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade, pois sei que o Senhor quer me ver bem, feliz e totalmente realizado. Pai, essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora. Gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida. agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado. Só o Senhor sabe da luta que estou passando. Só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração. É por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor, reforçando a minha fé, pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para a minha família. Sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrir. O Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei. Essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor, orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida. Eu espero com paciência, pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração. Sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos. Eu confio no Seu amor, pois o Senhor já me tirou de situações piores, de maiores dificuldades e sempre me salvou, me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem. Sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta. Só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz. Eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção, pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na Sua palavra. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a Sua confiança e não olha para os lados. Eu coloco a minha vida em Suas mãos, pois sei que através da Sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo. Pai, eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a Sua força, pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar. Me guarde e me proteja de todo e qualquer problema, dificuldade, adversidade, aborrecimento e transtorno. Me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida a tribulação, oposição, estorvo, barreira e entrada. Sei que o Senhor está comigo, reconheço o Seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder. Eu peço que o Senhor com o Seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota. Eu sei que com a Sua força eu estou protegido e que nada me abalará. Eu confio na obra que o Senhor tem para a minha vida. Ainda que eu passe por maus momentos, a minha fé no Senhor irá me salvar, pois o Senhor é o meu Deus e o Seu amor é muito maior do que eu posso imaginar. Não importa a dificuldade, o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho. Eu não me preocupo, pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no Seu amor. Eu não temerei os perigos da vida, pois o Senhor está comigo. Essa noite eu sinto a Sua presença na minha vida. Eu me alegro e exalto a Sua bondade e o Seu amor. Eu creio no Senhor e confio na Sua salvação. Que assim seja. Amém. Por favor, Deus, livra-me. Eu te peço, Senhor, venha depressa, pois preciso da Sua luz para a escuridão dispersar. Aconteça o que acontecer, seja dia ou noite, eu sei que posso contar com a Sua proteção, Senhor. que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal. Que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha, pois disseram, ah, agora o pegamos. O Senhor me protege, cuida dos meus passos, por isso nada temo e sigo confiante. Livra-me, Senhor, das armadilhas que tentam os meus pés amarrar. Mande-as para bem longe para que eu possa Te glorificar. Eu sinto a Sua proteção, meu Deus, em todas as minhas ações, nos meus erros e nos meus acertos, no meu choro e no meu sorriso, pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade. alegres são aqueles que Te buscam, Senhor. Deus é grande e é por isso que eu nada temo. Por favor, Deus, livra-me, vem depressa, Senhor, e me ajuda. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Eu peço, venha depressa me socorrer, pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação. Eu Te agradeço antecipadamente, Senhor, pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das Tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Querido Deus, eu venho essa noite pedir pela Sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador, para que eu possa dormir em paz, dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada. Eu Te peço, Senhor, me cubra com a Sua luz, trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz. Em Sua presença, Senhor, eu me sinto protegido e diante de todo o Seu poder eu me regenerarei. Me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para a minha vida e que a Sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho. Abra os meus caminhos, Senhor, e me afaste de todo o mal. Me ajude a evoluir. Que todas as dificuldades desapareçam, abrindo espaço para a felicidade, para o amor, para a saúde e para a prosperidade. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei. O Senhor é o meu protetor e defensor, o Senhor me afasta dos perigos. O Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio. Que a luz do Seu amor ilumine as minhas horas de sono, livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas. Me guarde de toda maldade, Senhor, para que apenas o Seu amor, a Sua sabedoria e a Sua prudência sejam os meus guias. Faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade. Me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim. Me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade. Afaste-o de mim a inveja, afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos. Nesse momento, Senhor, eu me sinto completamente relaxado e despreocupado. Debaixo de Suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta. O Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça, desonra e desrespeitos, mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz. Nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida, pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho. O Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar. Deus é o meu escudo e minha fortaleza. Deus está no controle e Seus anjos me guardam. Com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente, a minha alma e o meu coração. O Senhor está sempre ao meu lado. Nada nem ninguém pode me tocar. Eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada, pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo. Os anjos do reino de Deus, obedecendo as ordens do Senhor, vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar. Os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos, os meus pensamentos e me permitem repousar. Eles são os meus companheiros de jornada amando do Deus Todo-Poderoso. Por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor. Nenhum inimigo é capaz de me atingir, nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim. Eu te agradeço, Senhor, pela vida maravilhosa que eu tenho. Agradeço pela Sua proteção durante os dias e durante as noites. Obrigado por sempre me amar. Nesse momento, eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido, pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em Sua presença. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida. Obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela minha morada, pelo alimento que nutre o meu corpo. Obrigado, Senhor, principalmente pela Sua presença em minha vida. Essa noite, eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em Suas mãos, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir dessa noite, Senhor, eu entro num estado de abundância em minha vida. Abundância financeira, abundância de felicidade, abundância de sucesso e de coragem, abundância de amor, de paz, abundância espiritual, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entrego todos os caminhos da minha vida em Suas mãos, Senhor, pois sei que debaixo de Seus cuidados nada me faltará. Eu sou como uma ovelha e sei que, guiado pelo meu pastor, serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade. Sei que vou descansar nos melhores pastos, os mais verdes. Sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração. Sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança. Eu terei paz, eu terei sustento, eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto. Eu terei conforto, eu terei prosperidade e abundância na minha vida. Eu confio no amor que o Senhor tem por mim. Mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida, eu não me desesperarei, pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com o Seu cajado. O Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida. O Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer. Eu não terei medo algum. Eu não sofrerei de ansiedade, pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado. Sei que posso esperar pelo melhor. Sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida, pois o Senhor é bom e misericordioso. o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na Sua presença e viva eternamente ao Seu lado. Amado Senhor, o louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma sempre se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Hoje eu venho aqui, Senhor, com muita fé, pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e a alcançar as graças que desejo. Senhor, faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente, de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro. Atraia para mim a vida boa sorte para a felicidade, boa sorte para o dinheiro, para o amor e para a saúde. Faça de mim uma pessoa mais inteligente. Abra os meus caminhos na prosperidade, na felicidade, no amor e em todos os outros aspectos da minha vida. Temei ao Senhor vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Acaba com a miséria na minha vida, Senhor, atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas. Preciso abrir os meus caminhos de todas as formas, no amor, na felicidade, na prosperidade, na saúde e ao lado das pessoas que mais amo. Afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam, todas aquelas pessoas que se fingem de amigas, mas que na verdade não são. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Limpe todo o meu corpo, Senhor, removendo dele todas as mais energias e invejas. Purifique a minha alma, purifique a minha vida. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será punido. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados. Me afaste de todo o mal. Feche os meus ouvidos para toda a calúnia. Feche a minha alma para a maldade. Guarde a minha língua das palavras vãs. Poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e à bondade. Me proteja dos inimigos. Feche o meu corpo contra toda a inveja. Faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam. Crie em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor, Senhor. Me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor. Faça de mim uma pessoa bondosa, simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam. Me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade, pois sei que o Senhor quer me ver bem, feliz e totalmente realizado. Pai, essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora. Gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida. agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado. Só o Senhor sabe da luta que estou passando. Só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração. É por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor, reforçando a minha fé, pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para a minha família. Sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrigo. O Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei. Essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida. Eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração. Sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos. Eu confio no Seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem. Sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta. Só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz. eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na Sua palavra. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a Sua confiança e não olha para os lados. Eu coloco a minha vida em Suas mãos pois sei que através da Sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo. Pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a Sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar. Me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno. Me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida atribulação oposição estorvo barreira e entrave. Sei que o Senhor está comigo reconheço o Seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder. Eu peço que o Senhor com Seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota. Eu sei que com a Sua força eu estou protegido e que nada me abalará. Eu confio na obra que o Senhor tem para minha vida. Ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o Seu amor é muito maior do que eu posso imaginar. não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho. Eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no Seu amor. Eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo. Essa noite eu sinto a Sua presença na minha vida. Eu me alegro e exalto a Sua bondade e o Seu amor. Eu creio no Senhor e confio na Sua salvação. Que assim seja. Amém. por favor Deus livra-me. Eu te peço Senhor venha de pressa pois preciso da Sua luz para a escuridão dispersar. Aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a Sua proteção Senhor. Que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal. Que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram Ah! Agora o pegamos. O Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante. Livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar. Mande-as para bem longe para que eu possa Te glorificar. Eu sinto a Sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade. Alegres são aqueles que Te buscam Senhor. Deus é grande e é por isso que eu nada temo. Por favor Deus livra-me vem de pressa Senhor e me ajuda. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Eu peço venha de pressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação. Eu Te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das Tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. querido Deus eu venho essa noite pedir pela Sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada. Eu Te peço Senhor me cubra com a Sua luz trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em Sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o Seu poder eu me regenerarei. Me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para a minha vida e que a Sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho. Abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade. O Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei. O Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio. Que a luz do Seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas. Me guarde de toda maldade Senhor para que apenas o Seu amor a Sua sabedoria e a Sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de mim a inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos. Nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado. Debaixo de Suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta. O Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz. Nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho. O Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar. Deus é o meu escudo e minha fortaleza. Deus está no controle e Seus anjos me guardam. Com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração. O Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar. Eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo. Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo. Os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar. Os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar. Eles são os meus companheiros de jornada amando do Deus Todo-Poderoso. Por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor. Nenhum inimigo é capaz de me atingir. Nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim. Eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho. Agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites. Obrigado por sempre me amar. Nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença. Obrigado Senhor. Senhor Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida. Obrigado pela minha vida Senhor. Obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo. Obrigado pelo ar que eu respiro Obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo Obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida. Essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará. Eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade. Sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com o seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia para a minha vida boa sorte para a felicidade boa sorte para o dinheiro para o amor e para a saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria na minha vida Senhor atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo o meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo o mal feche os meus ouvidos para toda a calúnia feche a minha alma para a maldade guarde a minha língua das palavras vãs poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e a bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo contra toda a inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam crie em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrir o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida atribulação oposição estorvo barreira e entrave sei que o Senhor está comigo reconheço o seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem pra minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha depressa pois preciso da sua luz para a escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as para bem longe para que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem depressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis para Deus eu peço venha depressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará querido Deus eu venho eu venho essa noite pedir pela sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada eu te peço Senhor me cubra com a sua luz trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o seu poder eu me regenerarei me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para minha vida e que a sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade o Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei o Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio que a luz do seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas me guarde de toda maldade Senhor para que apenas o seu amor a sua sabedoria e a sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de mim a inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado debaixo de suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta o Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho o Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar Deus é o meu escudo e minha fortaleza Deus está no controle e seus anjos me guardam com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração o Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar eles são os meus companheiros de jornada amando do Deus Todo-Poderoso por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor nenhum inimigo é capaz de me atingir nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites obrigado por sempre me amar nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença obrigado Senhor 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 Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida obrigado pela minha vida Senhor obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo obrigado pelo ar que eu respiro obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e a alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia para mim a vida boa sorte para a felicidade boa sorte para o dinheiro para o amor e para a saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria na minha vida Senhor atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo o mal feche os meus ouvidos para toda a calúnia feche a minha alma para a maldade guarde a minha língua das palavras vães poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e a bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo contra toda a inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam cria em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrigo o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo Pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que por ventura possa aparecer na minha vida a tribulação oposição estorvo barreira e entrave sei que o Senhor está comigo reconheço o seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem na minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha de pressa pois preciso da sua luz para a escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as para bem longe para que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem de pressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis para Deus eu peço venha de pressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará querido Deus eu venho essa noite pedir pela sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada eu te peço Senhor me cubra com a sua luz trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o seu poder eu me regenerarei me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para a minha vida e que a sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade o Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei o Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio que a luz do seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas me guarde de toda a maldade Senhor para que apenas o seu amor a sua sabedoria e a sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de minha inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado debaixo de suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta o Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho o Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar Deus é o meu escudo e minha fortaleza Deus está no controle e seus anjos me guardam com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração o Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar eles são os meus companheiros de jornada amando do Deus Todo-Poderoso por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor nenhum inimigo é capaz de me atingir nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites obrigado por sempre me amar nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença obrigado Senhor Senhor Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida obrigado pela minha vida Senhor obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo obrigado pelo ar que eu respiro obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento e eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto e eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com o seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia para minha vida boa sorte para felicidade boa sorte para o dinheiro para o amor e para a saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria na minha vida Senhor atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo mal feche os meus ouvidos para toda calúnia feche a minha alma para maldade guarde a minha língua das palavras vães poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e a bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo contra toda inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam crie em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para a minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrigo o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo Pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida a tribulação oposição estorvo barreira e entrave sei que o Senhor está comigo reconheço o Seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com Seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem pra minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o Seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará pra melhor solução e pro melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no Seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o Seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha de pressa pois preciso da sua luz para a escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as para bem longe para que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem depressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis para Deus eu peço venha depressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará querido Deus eu venho essa noite pedir pela sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada eu te peço Senhor me cubra com a sua luz trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o seu poder eu me regenerarei me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para minha vida e que a sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade o Senhor o Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei o Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio que a luz do seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas me guarde de toda maldade Senhor para que apenas o seu amor a sua sabedoria e a sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de minha inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado debaixo de suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta o Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz nem uma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho o Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar Deus é o meu escudo e minha fortaleza Deus está no controle e seus anjos me guardam com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração o Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar eles são os meus companheiros de jornada amando o Deus Todo-Poderoso por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor nenhum inimigo é capaz de me atingir nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites obrigado por sempre me amar nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença obrigado Senhor 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 Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida obrigado pela minha vida Senhor obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo obrigado obrigado pelo ar que eu respiro obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com o seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e a alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia pra minha vida boa sorte pra felicidade boa sorte pro dinheiro pro amor e pra saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria na minha vida Senhor atraindo pra mim e pra minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo mal feche os meus ouvidos para toda calúnia feche a minha alma para maldade guarde a minha língua das palavras vãs poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e à bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo contra toda inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam crie em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrigo o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida a tribulação oposição estorvo barreira e entrada sei que o Senhor está comigo reconheço o seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem pra minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha de pressa pois preciso da sua luz para a escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as para bem longe para que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem depressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis para Deus eu peço venha depressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará querido Deus eu venho essa noite pedir pela sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada eu te peço Senhor me cubra com a sua luz trazendo a segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o seu poder eu me regenerarei me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para minha vida e que a sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade o Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei o Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio que a luz do seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas me guarde de toda maldade Senhor para que apenas o seu amor a sua sabedoria e a sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de minha inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado debaixo de suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta o Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho o Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar Deus é o meu escudo e minha fortaleza Deus está no controle e seus anjos me guardam com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração o Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar eles são os meus companheiros de jornada amando o Deus Todo-Poderoso por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor nenhum inimigo é capaz de me atingir nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites obrigado por sempre me amar nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença obrigado Senhor Senhor Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida obrigado pela minha vida Senhor obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo obrigado pelo ar que eu respiro obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia para minha vida boa sorte para felicidade boa sorte para o dinheiro para o amor e para a saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria na minha vida Senhor atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo mal feche os meus ouvidos para toda calúnia feche a minha alma para maldade guarde a minha língua das palavras vães poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e a bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo contra toda inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam crie em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para a minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrir o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo Pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que por ventura possa aparecer na minha vida a tribulação oposição estorvo barreira e entrave sei que o Senhor está comigo reconheço o seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem para a minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha de pressa pois preciso da sua luz para a escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção do Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as para bem longe para que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem depressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis para Deus eu peço venha depressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará querido Deus eu venho essa noite pedir pela sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada eu te peço Senhor me cubra com a sua luz trazendo a segurança que eu preciso que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o seu poder eu me regenerarei me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para minha vida e que a sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade o Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei o Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio que a luz do seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas me guarde de toda maldade Senhor para que apenas o seu amor a sua sabedoria e a sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de mim afaste de minha inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos Nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado debaixo de suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta o Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho o Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar Deus é o meu escudo e minha fortaleza Deus está no controle e seus anjos me guardam com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração o Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar eles são os meus companheiros de jornada amando do Deus Todo-Poderoso por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor nenhum inimigo é capaz de me atingir nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites obrigado por sempre me amar nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença obrigado Senhor Senhor Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida obrigado pela minha vida Senhor obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo obrigado pelo ar que eu respiro obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto e eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e a alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia para minha vida boa sorte para felicidade boa sorte para o dinheiro para o amor e para a saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria na minha vida Senhor atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo o mal feche os meus ouvidos para toda a calúnia feche a minha alma para a maldade guarde a minha língua das palavras vães poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e a bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo contra toda a inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam cria em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrigo o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo Pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida a tribulação oposição estorvo barreira e entrave sei que o Senhor está comigo reconheço o seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem pra minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o Seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará pra melhor solução e pro melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no Seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o Seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha de pressa pois preciso da sua luz pra escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as pra bem longe pra que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem depressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis pra Deus eu peço venha depressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará querido Deus eu venho essa noite pedir pela sua presença para que eu tenha uma boa noite de sono tranquilo e reparador para que eu possa dormir em paz dormir bem e acordar amanhã bem disposto e pronto para seguir firme na minha jornada eu te peço Senhor me cubra com a sua luz trazendo a segurança segurança que eu preciso para essa noite para que eu possa descansar em paz em sua presença Senhor eu me sinto protegido e diante de todo o seu poder eu me regenerarei me ajude me ajude a alcançar todas as graças que eu necessito para minha vida e que a sua luz e proteção estejam sempre presentes no meu caminho abra os meus caminhos Senhor e me afaste de todo o mal me ajude a evoluir que todas as dificuldades desapareçam abrindo espaço para a felicidade para o amor para a saúde e para a prosperidade o Senhor é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e no Senhor eu sempre confiarei o Senhor é o meu protetor e defensor o Senhor me afasta dos perigos o Senhor é o meu Deus e no Senhor eu confio que a luz do seu amor ilumine as minhas horas de sono livre a minha mente de todas as preocupações e livre o meu coração dos medos e das incertezas me guarde de toda maldade Senhor para que apenas o seu amor a sua sabedoria e a sua prudência sejam os meus guias faça com que eu consiga manter o meu equilíbrio e a tranquilidade me ajude a eliminar toda e qualquer energia negativa colocada sobre mim me liberte de toda e qualquer barreira que esteja impedindo a minha felicidade afaste de mim a inveja afaste a cobiça e os problemas para que eu possa olhar para frente sem ressentimentos ou arrependimentos nesse momento Senhor eu me sinto completamente relaxado e despreocupado debaixo de suas asas eu me sinto protegido e sinto um amor profundo que me aquece a alma e me conforta o Senhor defende as minhas causas impedindo qualquer tipo de injustiça desonra e desrespeitos mantendo a minha consciência tranquila para que eu possa dormir em paz nenhuma força da escuridão será capaz de abalar a minha vida pois a luz de Cristo paira sobre mim iluminando o meu caminho o Senhor me guarda dos perigos impedindo que o mal passe perto de mim e do meu lar Deus é o meu escudo e minha fortaleza Deus está no controle e seus anjos me guardam com a proteção de Deus eu acalmo a minha mente a minha alma e o meu coração o Senhor está sempre ao meu lado nada nem ninguém pode me tocar eu passo pelo fogo e pela tormenta sem ser afetado por nada pois o Senhor está comigo me guiando e me conduzindo Senhor meu Deus e meu Pai eu me entrego totalmente ao Seu Espírito Santo os anjos do reino de Deus obedecendo as ordens do Senhor vigiam a minha porta e por ela nenhum mal consegue passar os anjos do Senhor também guardam os meus caminhos os meus pensamentos e me permitem repousar eles são os meus companheiros de jornada amando do Deus Todo-Poderoso por eles eu sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor nenhum inimigo é capaz de me atingir nenhum inimigo é capaz de me alcançar e nenhuma armadilha terá êxito sobre mim eu te agradeço Senhor pela vida maravilhosa que eu tenho agradeço pela sua proteção durante os dias e durante as noites obrigado por sempre me amar nesse momento eu descanso totalmente entregue ao Senhor com a confiança de que estou guardado e protegido pois o Senhor estará sempre comigo e eu sempre estarei em sua presença obrigado Senhor Senhor Deus eis-me aqui essa noite agradecendo por todas as bênçãos já recebidas na minha vida obrigado pela minha vida Senhor obrigado pela vida dos meus familiares e pela vida das pessoas que eu amo obrigado pelo ar que eu respiro obrigado pela minha morada pelo alimento que nutre o meu corpo obrigado Senhor principalmente pela sua presença em minha vida essa noite eu venho reafirmar o meu amor pelo Senhor e entregar a minha vida em suas mãos pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a partir dessa noite Senhor eu entro num estado de abundância em minha vida abundância financeira abundância de felicidade abundância de sucesso e de coragem abundância de amor de paz abundância espiritual pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu entrego todos os caminhos da minha vida em suas mãos Senhor pois sei que debaixo de seus cuidados nada me faltará eu sou como uma ovelha e sei que guiado pelo meu pastor serei levado por um caminho de amor e de tranquilidade sei que vou descansar nos melhores pastos os mais verdes sei que vou ser levado para junto das águas de descanso que refrescam a minha alma e trazem tranquilidade ao meu coração sei que sempre serei guiado pelos meus caminhos em segurança eu terei paz eu terei sustento eu terei o descanso da mente angustiada e do corpo exausto eu terei conforto eu terei prosperidade e abundância na minha vida eu confio no amor que o Senhor tem por mim mesmo que eu passe por situações difíceis na minha vida eu não me desesperarei pois sei que o Senhor irá me proteger de todo o mal com seu cajado o Senhor vai afastar todo o perigo da minha vida o Senhor vai me livrar de todos os inimigos e me tirar de todo e qualquer tipo de armadilha que por acaso possa aparecer eu não terei medo algum eu não sofrerei de ansiedade pois sei que o Senhor estará sempre ao meu lado sei que posso esperar pelo melhor sei que serei preenchido de alegrias e receberei bênçãos abundantes em minha vida pois o Senhor é bom e misericordioso o Senhor cuida de mim e dos meus caminhos para que eu siga sempre na sua presença e viva eternamente ao seu lado amado Senhor o louvor estará continuamente na minha boca a minha alma sempre se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome hoje eu venho aqui Senhor com muita fé pedir que ajude a abrir os caminhos da minha vida e alcançar as graças que desejo Senhor faça com que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma com que eu não precise sofrer com a falta de dinheiro atraia para mim a vida boa sorte para a felicidade boa sorte para o dinheiro para o amor e para a saúde faça de mim uma pessoa mais inteligente abra os meus caminhos na prosperidade na felicidade no amor e em todos os outros aspectos da minha vida temei ao Senhor vós os santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem e comem mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará acaba com a miséria da minha vida Senhor atraindo para mim e para minha família apenas coisas boas preciso abrir os meus caminhos de todas as formas no amor na felicidade na prosperidade na saúde e ao lado das pessoas que mais amo afaste da minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam todas aquelas pessoas que se fingem de amigas mas que na verdade não são os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias limpe todo o meu corpo Senhor removendo dele todas as mais energias e invejas purifique a minha alma purifique a minha vida o Senhor resgata a alma dos seus servos nenhum dos que nele confiam será punido tenha misericórdia de mim Senhor apague as minhas transgressões e me purifique dos meus pecados me afaste de todo o mal feche os meus ouvidos para toda a calúnia feche a minha alma para a maldade guarde a minha língua das palavras vães poupe a minha mente de pensamentos insanos e traga ao meu coração apenas os sentimentos relacionados ao amor e a bondade me proteja dos inimigos feche o meu corpo feche o meu corpo contra toda a inveja faça com que a inveja e os olhares maldosos dos meus inimigos jamais me atinjam crie em mim Senhor um coração puro e renove em mim um espírito reto abra os meus lábios e a minha boca entoará o seu louvor Senhor me ajude a seguir pelo seu caminho de luz e ser digno do seu amor faça de mim uma pessoa bondosa simpática e alegre para que eu possa transmitir as suas palavras aos que me rodeiam me ajude a conhecer cada vez mais o amor à medida que sou iluminado pelas maravilhosas palavras de seu filho amado Jesus Cristo eu tenho fé que o Senhor vai destravar a minha vida abrindo os caminhos para a vitória e para a felicidade pois sei que o Senhor quer me ver bem feliz e totalmente realizado Pai essa noite eu gostaria de agradecer por tudo que já recebi na minha vida até agora gostaria de agradecer por todas as bênçãos já alcançadas na minha vida agradeço por toda a força que o Senhor tem me dado até esse momento e agradeço por nunca ter me abandonado só o Senhor sabe da luta que estou passando só o Senhor conhece profundamente aquilo que se passa no meu coração é por isso que essa noite eu gostaria de fortalecer ainda mais o meu laço com o Senhor reforçando a minha fé pois sei que o Senhor através da sua infinita bondade tem o melhor para mim e para minha família sei que o Senhor sempre esteve ao meu lado e mesmo nos momentos mais difíceis nunca me deixou sem abrir o Senhor sempre ouviu o meu grito de socorro e sempre me auxiliou quando eu mais precisei essa noite eu venho com meu coração cheio de gratidão e amor orar com fé e aguardar pelas mais belas bênçãos que sei que cairão sobre a minha vida eu espero com paciência pois sei que o Senhor me ouve e escuta o meu coração sei que no momento certo a minha vitória chegará e poderei ver todas as suas bênçãos bem diante dos meus olhos eu confio no seu amor pois o Senhor já me tirou de situações piores de maiores dificuldades e sempre me salvou me mostrando o verdadeiro caminho do amor e do bem sei que as bênçãos que o Senhor irá colocar na minha vida são grandiosas e que serão vistas por todos que estarão à minha volta só o Senhor é o caminho para uma vida cheia de maravilhas e paz eu não desviarei a minha fé e nem a minha direção pois conheço os milagres que surgem na vida daquele que confia na sua palavra bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não olha para os lados eu coloco a minha vida em suas mãos pois sei que através da sua infinita bondade divina eu encontrarei o caminho certo pai eu peço que o Senhor me guarde e me proteja com toda a sua força pois o caminho é longo e muitos obstáculos surgirão tentando me derrubar me guarde e me proteja de todo e qualquer problema dificuldade adversidade aborrecimento e transtorno me guarde e me proteja de todo e qualquer impedimento que porventura possa aparecer na minha vida atribulação oposição estorvo barreira e entrave sei que o Senhor está comigo reconheço o seu poder na minha vida e sei de todas as maravilhas que somente o Senhor meu Deus é capaz de me conceder eu peço que o Senhor com seu poderoso escudo me livre de todas as pessoas mais que querem ver a minha derrota eu sei que com a sua força eu estou protegido e que nada me abalará eu confio na obra que o Senhor tem pra minha vida ainda que eu passe por maus momentos a minha fé no Senhor irá me salvar pois o Senhor é o meu Deus e o seu amor é muito maior do que eu posso imaginar não importa a dificuldade o Senhor sempre virá em meu auxílio e me libertará de todo o mal e me guiará para a melhor solução e para o melhor caminho eu não me preocupo pois sei que o Senhor meu Deus é fiel com aqueles que confiam no seu amor eu não temerei os perigos da vida pois o Senhor está comigo essa noite eu sinto a sua presença na minha vida eu me alegro e exalto a sua bondade e o seu amor eu creio no Senhor e confio na sua salvação que assim seja amém por favor Deus livra-me eu te peço Senhor venha depressa pois preciso da sua luz para a escuridão dispersar aconteça o que acontecer seja dia ou noite eu sei que posso contar com a sua proteção Senhor que sejam envergonhados e humilhados todos aqueles que desejam o meu mal que recuem e voltem atrás em desonra com a própria vergonha pois disseram ah agora o pegamos o Senhor me protege cuida dos meus passos por isso nada temo e sigo confiante livra-me Senhor das armadilhas que tentam os meus pés amarrar mande-as para bem longe para que eu possa te glorificar eu sinto a sua proteção meu Deus em todas as minhas ações nos meus erros e nos meus acertos no meu choro e no meu sorriso pois o Senhor é o meu Pai e a razão de toda a minha felicidade alegres são aqueles que te buscam Senhor Deus é grande e é por isso que eu nada temo por favor Deus livra-me vem de pressa Senhor e me ajuda os impossíveis do homem são possíveis para Deus eu peço venha de pressa me socorrer pois o Senhor é o meu auxílio e a minha salvação eu te agradeço antecipadamente Senhor pois sei que com a minha fé posso mover montanhas e receber das tuas mãos as bênçãos que só o Senhor pode me conceder amém amém Amém. Amém.